Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Me conta aqui no comentário, eu quero saber de tudo. Então hoje eu vou mostrar o meu dia, fazendo um tourzinho aqui no quintal, vou mostrar para vocês o nosso dia a dia de hoje. A gente vai se divertir, mas também vai trabalhar. Meu esposo vai buscar o gás que acabou lá na rua. Enquanto a gente, eu, minha irmã e o meu pai, vai arrancar milho para dar para as galinhas. As vacas já estão comendo a ração que a gente deu para elas. Hoje eu vou mostrar para vocês a roça de milho e colher alguns milhos que já estão secos para dar para as galinhas. Só que eu não vou entrar porque está muito sujo e eu estou só de short, mas eu vou mostrar um pouco de longe para vocês, tá bom? Vou mostrar também as plantações que tem aqui na roça do meu pai. Nossa, como eu amo ver os pássaros, os bichinhos cantar. Nossa, é muito bom. E também, né gente, na plantação. Agora aqui mesmo é a de feijão. Mas por quê? Nossa, você é estressado, cara? Já amanhece o dia estressado? Esse daqui é tomate, cenoura, Olha a hortinha. Que gracinha. Essa é a horta. Cenoura e beterraba. Essa daqui é de cebolinha, pepino, geló, feijão. Você veio plantar feijão também, minha filha? E o plantio do feijão está verdinho, lindinho. Nesse momento, o meu pai está armando a arapuca para pegar a danada da galinha, que está ciscando, comendo todas as sementinhas que está plantando na horta. Então é só para pegar ela para, né, ela parar, colocar ela no puleiro lá. E aí eu vou mostrar para vocês ele montando a arapuca. Eu achei impressionante. Enquanto esse, a minha mãe vai molhando cada sementinha que foi plantada. Essa horta está no começo. Eu vou colocar. Eu vou pegar o negócio de novo. O feijão está mais, como se diz, ele foi plantado já faz um bom tempo. Mas a horta em si, de verduras e legumes, ela tem pouco tempo de plantado. Então vai demorar um pouquinho para eu mostrar para vocês o resultado. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, curte, comente e compartilhe. Agora eu vou mostrar para vocês a abóbora. São vários pezinhos de abóboras que também estão pequenos. O milho, o feijão. Esse é o pé de melancia. Para provar... Olha ela aí. Que linda. Vai. Esse é o pé de corante. Esse é o pé de corante. Essas badinhas que fazem o coral. E a abelha. É, meu irmão, se um bicho desencostar, não sei se você está lascado. Isso aqui queima. Até não quero mais. Gente, eu não quis arriscar de entrar porque eu estava de short. E tem muito cansação. Muito mesmo. Quando eu era criança, eu amava ir para o milharal. Brincar com isso daqui. Fazer... Era como se fosse um bonequinho. Aí a gente fazia penteado. Ó. Era muito bom. Aí a gente arrumava o cabelinho. Quem aí já fez isso? Curte. E deixa nos comentários. Olha o que é a vida. Agora terminamos de catar o milho. Vamos agora para o acampamento. É... Eu vou mostrar para vocês. Só vou mostrar. Vamos comigo? Uhum. 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 Vamos agora colocar fogo na fogueira lá. Já pra ir adiantando Olha o canto do brilho Ontem a gente subiu Com essa boia Empurrando com a vara lá pra cima Nossa, foi perfeito Os braços estavam merda Mas foi perfeito E estamos chegando Tem pé de limão Aqui tem limão Não só o pé, mas tem o limãozinho E desse lado tem tangerina Só que não tem tangerina E foi assim que a gente deixou Amanheceu aqui Aí a gente vai colocar fogo agora As vasilhas Tudo ficou aqui Agora eu vou dar uma Cansei Vou dar uma 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 Aí a gente vai colocar Comenta a dica Tem uma Então Pode estar Deve ter muito Dá pra ver A maioria vai falar Ó João Lava as porras Lava as porras Lava Lava Você manda Vamos tomar Aqui A gente tem que valorizar A gente tem que valorizar a vida Porque é uma só Não tem como você voltar atrás A gente aproveita o momento que a gente tem De Sucesso Férias Feriadas Põe aí A gente aproveita tudo isso Pra reunir com a família Contar com a saúde E depois que a pessoa adoece A pessoa que adoeceu Ela não vai aproveitar A gente aproveita o máximo que a gente pode Inclusive a gente trabalha e come ao mesmo tempo Amo canjeca E tá uma delícia E aí eu vou arrumando as passagens que já estão lavadas Vai ficar mais assim Eu vou organizar A pessoa precisar de Prazo Tem Copo Também tem Rato também tem Eu vou organizar aqui Os copos Não é a gente tá vindo aqui Agora não vai entrar não Deixa eu entrar mais tarde O menino vai até chegar E tá chegando Aí só sai Entra às seis da manhã E só quer sair às seis da noite E aí E aí E aí E aqui E aí E aí Oh, bichão. Puxa o barco lá. Furou? Furou? Canjiquinha. Assando uma costela com papel alumínio. Aqui é ovelha. Muda ele. Olha. Canjiquinha. Agora é o melhor momento. O churrasqueiro. E aqui amanhã ela fuma até a fuga de gato. Oh, fumacinha boa, gente. Olha. Procura. Registra aí, porque daqui a dez anos nós estamos vendo essa. Ainda vai ver. O sol já se pôs. E é isso, pessoal. Fim de tarde. Chegou a noite. Vamos embora. Se você gostou desse tipo de vídeo, curte, comente e compartilhe. E até a próxima. E vamos seguir aqui cortando cana para dar para as vacas. Tchau. Um beijo. Assista até o próximo vídeo de nós cortando cana para dar para as vacas. Beijos. Fui. Tchau. 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 Obrigado.